Se você for olhar, R$ 1.650. Vai sair com um carro hoje de menos de 1.000 dólares. Esse aí é um carro bom, porque você está... Mas pelo preço? Pelo preço? R$ 950. É. Fala! Acambada, gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Ô, Thiago Scol, com quem você está? Estou aqui com o Digão das Gerais. O Digão é de lá de Contagem. Digão, se apresenta aí, camarada. Oi, galera! Sou a ideia de Contagem, Minas Gerais. E gostaria de mandar um abraço para minha noiva, a Fabiana, lá no bairro industrial. Para minha filha, na Esmeralda, a Laura. E hoje eu estou aqui com o Thiago Scol aqui no Help Hands. Para a gente olhar um carro aqui no lixão. O Digão, o cara é morrinha, pessoal. O Digão chegou tem pouco tempo, tem o quê? Umas três semanas. Tem quanto tempo você chegou, Digão? Mais ou menos um mês. Cheguei aqui no início de janeiro. O Digão chegou aqui mês passado, pessoal. Aí ele trabalha lá perto de mim, né? Mora lá perto de mim, lá em Medford, lá em Summerville, naquela região lá de Boston. Aí ele falou, Thiagão, estou querendo comprar um carro. Mas eu não quero gastar muito. Ele é morrinha, pessoal. É morrinha. Aí nós viemos aqui, olha. Olha só isso aqui, o tanto de carro que tem aqui, pessoal. Olha só. Tem muito carro aqui hoje, hein, Digão? Hoje nós vamos comprar esse carro seu. Digão, que carro que você está procurando aqui? Olha, Thiago, eu estou procurando um carro com baixa milhagem e um carro que seja barato. Para mim é importante ser barato. Barato, baixa milhagem? Baixa milhagem. Vamos ver se... Sem problema, é melhor ainda. É isso que todo mundo quer, né? Carro barato. Carro barato tem aqui. Vamos ver se a gente acha um carro com baixa milhagem. Eu estou vendo aqui, tem muito Honda, Toyota aqui. Sempre quando eu venho aqui, não tem muito. Mas eu estou vendo aqui, já tem bastante. Ronda, Toyota, Toyota. Sherry. É. Pessoal, nós vamos lá e vamos comprar um carro hoje. Vamos comprar um carro hoje para o Digão. O Digão chegou, as calças dele estão caindo de tanto dinheiro. Ele está até segurando as calças aqui, olha. Tanto dinheiro que o cara tem. Nós vamos tomar um café e nós vamos mostrar esses carros para você. Só eu, você, você e eu. Me tira, Thiago. Hoje você está com o Digão das Gerais. Oh, gente fina. Vamos aqui, campada, gente fina. Olha só. Essa porta aí, Digão. Vamos passar aqui. Vamos ver se a gente... Deixa um carro no lixão. O Digão, ele estava receioso sobre a garantia dos carros aqui. Aí nós passamos lá, conversamos com a mulher, se tem garantia. O que a mulher falou, Digão? Os carros não têm garantia. E talvez tenha algum problema na transmissão, mas que eles não podem dar garantia. Ela falou isso. Se tiver algum problema na transmissão ou no motor, pode ser que eles resolvam aqui, se for no primeiro ou segundo dia. Mas a respeito, não pode pagar no cartão de crédito? Você tem que trazer dinheiro vivo, né? Só dinheiro vivo ou cash. Dinheiro vivo ou cheque. Aí o Digão aqui, de cara. Olha só o carro que o Digão quis ver aqui, ó. O cara gosta de um carro pequeno, ó. Ele viu esse... Fiesta. Fiesta. Como que está aí dentro desse carro, Digão? O dentro está muito bom, Tião. Está bonitinho, cara. Está bonitinho. Automático. Automático. Tem alguns carros que dá para ver a milhagem sem a chave, né? Sim. Eu não sei esse aí. Esse aqui, ó. Não dá para ver, não, Tião. Já não? Não, porque não está mostrando o parrenel, não. Dá para ver, não? Dá, não. Qualquer coisa que você interessar, aí depois a gente vai lá e pergunta para ela. Aí pede ela a chave. Pede ela a chave. Esse está 3.650. Peneu também a vida. O pneu não está muito bom, não. Mais ou menos, né? Dá para andar um pouco, né? É. Olha só. Lataria está boa. Lataria dele está boa. Se bem que aqui tem algum... Mas esse não é nada, não. Carrinho só para... Só para ir para o serviço. Olha só. Tem outro carro aí, Digão. Vamos ver qual o outro carro. Olha o Honda Accord. Olha só. Esse Honda Accord brancão aqui. Esse está bonito, hein? Esse está bonito, hein, Tião? Branco. E lá dentro parece que é banco de couro, hein? Banco de couro, hein? Olha. Todo incrementado. Esse é... Esse deve ser 2011. 2011 Honda Accord. Qual o preço dele aí, Digão? Está 5.650. Está meio caro, hein? Está meio caro. Está meio caro. Está meio caro. 5.650. Tem um probleminha aqui no banco. Está meio caro que deve ter muita milha. Você acha... Você acha uns Honda Accord aí com baixa milha na faixa de 7.000? Mano, 2013, 2012. Esse Kia aqui está bonitão, hein? O Kia está bonito, hein? Ó. Pretinho. Pretinho. O que você acha de Kia, Digão? Carro bom, viu, Tiago? Bom? Bom. Qual o carro? Está bem conservado, hein? Está bonito. Esse é manual, ó. Ele é manual. Ele é manual. Também não dá para ver a milhagem. É uma pena, né? Tem que pegar a chave toda hora com ela, de todos os carros. O carro pega a chave, né? Ó. 3.650. Está até barato. Carro para você, que carro que é bom, Digão? Você tem alguma preferência? O carro que eles me recomendaram é Toyota, né? Toyota? Mas não dá problema. É? Tem algum Toyota? Honda. Honda? Também. Ali tem um carrinho da Nissan. Ali tem um Honda Civic aqui, ó. Um Honda Civic. Ó. Esse está barato, esse Volkswagen aqui, Digão. 1.350? Esse é um Passat? Esse é um Passat, hein? É de graça. 1.350, Thiago. Esse está barato. Será que tem algum problema? 1.350? É um Passat mesmo. Olha os pneus novos. O pneu está novo. Olha. Bem conservado, automático. O carro está bonitinho, cara. Olha a milhagem dele está pouca, Thiago. Porque ali tem que abrir, ó. 103.000. 103.000. Maravilhas. Dá na base aí de 160.000 km. 169. 165. Está com pouca milhagem. Pelo preço? Esse está barato. Esse aqui dá, hein? É. Esse dá. E em Volkswagen lá no Brasil, meu, roda aí até uns 300.000 km. Não roda, não? Roda. Roda, não roda? Roda. É. Pneu bom. Lataria boa. É. Não está mil maravilhas, né? Mas pelo preço... Ah, já dá para ir trabalhar. Já. E a pessoa que quer abrir até um negócio de faxina, dá para colocar até os produtos de limpeza aqui atrás. Colocar o vehicle. É. Colocar os produtos de limpeza. Pô, muito barato esse carro. Esse aqui eu interessei nele pelo preço. É? Gostou desse? Esse... Vou lá pegar a chave para ver. Esse ficou top. Esse está de graça. Olha, esse está de graça, Digão. Olha o Civic aqui. Olha esse Civic aqui. Civic aqui está meio descascando aqui na lataria. Aqui na lanternagem aqui, mas... Vamos ver dentro dele. Às vezes ele está... Olha o pneu desse carro. Pneu novinho, Digão. Está novo. Novo, novo. Olha. Tem até o... O negocinho, olha. Esse lá está novo. Digão, olha só como você vê um negócio bom nesse carro aqui. Olha. Esse carro aqui acabaram de passar na inspeção, olha. Ah, é mesmo? 21. Acabaram de passar. Dezembro de 21. Não. Esse carro passou na inspeção no... Dezembro de 20. 21. De 20. Vai vencer... 21. Mas já venceu, né, Tiago? Já venceu. É. É. Venceu agora. Às vezes ele tentou passar na inspeção e deu algum problema, sabe? Pode ser. Tem que ligar ele para ver. É. Às vezes a luz está acesa. Luz no painel, né? Às vezes a pessoa tentou passar no dezembro. Você vê aqui que expires em 2021. Dezembro de 2021. Às vezes a pessoa tentou passar e viu que não dava certo e ia ficar mais caro. Ô, Tiago, esse certificado aqui, ele é renovado anualmente? Anualmente, todo ano. Todo ano. Então a pessoa foi tentar renovar agora em 2021, que passou. Sim. No final do ano. Há dois meses atrás. E não conseguiu. Pode ser. Pode ser algum problema no carro. Algum problema no... É. Tem que ligar para ver. Isso. Entendeu? Tem que olhar muito isso. Ó, o carro está... Não dá para ver a milhagem, porque os Rondas você precisa da chave. Esse deve ser 2008 esse carro. Olha só um outro Passat ali, ó. Do mesmo modelo. Bonitão aquele, hein? É. Do mesmo modelo. Esse Honda ali que a gente olhou, é 3.650. Olha só esse. Pneu zero. Esse carro está zero vala. É. Ele andou beijando aqui na lataria. Ele deu um beijinho aí em algum lugar. É. E é isso daí. É. Isso daí não é nada, né? É. Isso daqui passa na... Passa na inspeção. Tanto que ele andou beijando aí. Beijou o retrovisor. Você está vendo? Retrovisor é de... O retrovisor desse lado é cinza. Do outro lado é branco. Gostou de alguma coisa. É. E o preço dele está bom, viu? O preço está bom. 2.750. Vê quantas milhas tem nesse carro aí, digão. Todo de couro, ó. Tem como ver? Teto solar. Teto solar. Teto solar. Deixa eu mostrar aqui. Tá fechado. Esse não tem a... O papelzinho da inspeção ali, ó. Pra gente ter uma noção no vidro. Tá vendo? Não tem. Não tem. É. Igual. É. Esse tá bonito. Muito bonito, ó. É. Pelo preço. 2.750. Olha só esse Honda aqui. 4.950. Acorde, né? Acorde. Tem a inspeção também. 22, Thiago. Ó. Esse venceu. Esse ano, né? É. Esse daqui vai vencer. Vai vencer. É. Vai vencer. É. Esse daqui fizeram a inspeção dele em agosto do ano passado. Ano passado. É. Esse vai vencer. Então, esse aqui talvez... Nossa, tá filé, ué. Tá filé. É. Tem um probleminha aí. Isso daqui é sal. É sal, não é? Isso é sal. Esses carros aqui na região aqui da Nova Inglaterra, da Nova Inglaterra que neva muito. Depois de uma nevasca, você tem que passar no carro watch pra tirar o sal. Ah, sim. É. 4.950. Tá com pneu furado, mas não dá jeito de arrumar, né? É. Isso é mole, né? Você compra até um... Tem até pneu ali, ó. Não, o pessoal arruma. É. Aqui, ó. Um Pontiac. Esse carro aqui é um carro que era da General Motors, essa marca. Saiu de linha. 3.950. Olha só a Bima ali. 2.750, uma Bima. Digão. Você não quer andar de BMW, não? Olha só. Imagina, vocês falaram até um mês e a América já tô dirigindo uma BMW. O pessoal nem acredita. A BMW. É. 2.750. Olha só. Arrumado, hein? Ó. Esse carro arrumado, hein? Ó. Manual, Tiago. Manual? Manual. Se você olhar na porta aí, Digão, na porta tem como saber o ano do carro. Se eu não me engano... Aqui. Entendeu? Se eu não me engano, tem uns números aí. Esse carro deve ser... Eu tenho... 2006. 2006, né? É. 2006. Não tem como saber a milhagem, não, né? Não, porque ele tá desligado. É. Tenta sentar lá e aperta o botãozinho de start. Vê se ele dá um... É. Aí. Aí mesmo. Coloca o pé no freio. Ou na embrenhagem. Ah, não. É. Preciso da chave. Tem alguns que, pelo menos, ligam a luzinha, sabe? É. É. Esse tá manual. Tá novo. Tá novo. É. Olha os bancos. Banco tudo zero bala. Ó. Nem 3 mil dólares. BMW. É. Olha uma Mercedes aqui. Outra Mercedes. Olha uma E350. Olha a pintura desse carro, Diego. Esse... Esse tá perfeito. O pneu low profile, o pneu baixinho. 3.950. 3.950. 3.950? Essa pintura tá muito boa. É. Tirou... Aqui você tem que comprar. Se você comprar esse carro, você compra no Amazon, você compra o símbolo e coloca... Ah, sim. Aquele símbolo. É. Aquele simbolozinho da Mercedes. Você coloca... 3.950. Esses carros BMW, Mercedes, tudo por dentro é... Tá fechado esse. Mas dá pra ver aqui... É. É. É tudo um luxo, ó. Vê se essa porta tá fechada. É. É. Fechado também. Fechado. Aí eu tô olhando aqui por dentro e ele tá muito bom, Thiago. É, não. Tá perfeito. Tá perfeito. Ah, não. Tem um rasgadinho ali, ó. É só na frente. É só na frente, é. Ali não é nada, né. É. Pouca coisa. Pouca coisa. Vamos ver aqui. Tem um... Eu vi um Cadillac ali. Cadillac? É. Olha. Esse carro é luxo, digão. Esse é Cadillac? Esse é Cadillac. Você lembra da música do Roberto Carlos? Tem uma música do Roberto Carlos, meu Cadillac. Tem uma música do Roberto. Coloca a música aí, pessoal. Tem uma música do Roberto Carlos do Cadillac. Olha só. Cara, esse carro é luxo, diga. Dentro dele, olha. Esse é um Cadillac. Vamos ver se dá pra... Infelizmente não dá pra ver a milhagem. Automático. É. Mas esses carros tudo nessa faixa aí de 100 a 200 mil milhas, pessoal. Entendeu? Num... Tudo mais ou menos nessa faixa. Esse daqui eu tô... Tentando ver o... O ano dele aqui. É, não. Aqui, normalmente, na estica, se eu não me engano, no número do chassi. Se eu não me engano, aqui tem algum número que fala o ano. Eu acho que é o último número. Acho que esse daqui é 2009. 2009. É. Entendeu? Acho que é os três últimos aqui. Acho que é 2009. No chassi mesmo. Cadillac, a primeira, 4.650. Ó, tá barato, hein? Tá barato. Mas é um carro também que... Pra você fazer um tunap desse carro, você vai pagar 3 mil dólares. Eu já tive um Cadillac, esse daqui... E também é tração traseira, também, né? Ah. Se eu não me engano, é tração traseira. Na neve, não é um carro bom pra neve. Que o carro tração traseira, na neve, ele... Ele roda muito. A lataria tá... Mas é um carro luxo, né? Bonito. É um carro luxo. Mas... Pra você que tá aqui, nos Estados Unidos, você tem que comprar um carro tração na frente, ou um carro igual aquele lá, ó. Olha lá, Digão. Esse... Esse... É, esse Subaru aqui. Todo Subaru é tração nas quatro rodas. Todo Subaru? Todo Subaru. É. É. 4.450. O Subaru, ele é igual ao Audi. Todos eles têm tração nas quatro, é. Esse deve ter pouca milha, porque o preço dele tá aí acima de 4 mil. Também não... Tá bem acabado com ele, então. Tá. Esse é manual também. Cambo manual. É. Esse é manual. Bonito o carro, viu? É. Esse tá bonito. Vamos ver por dentro aqui, Thiago. É, tá bonito. Um bom carro, viu Thiago? É. Tá bonitão. O preço também, né? Pra você, eu acho que não compensa não. 4 mil dólares. 4 mil dólares. 4 mil dólares. É. É. Vamos ver aqui. Uma van. Vamos ver se... Volvo. Volvo. Vamos ver se Volvo aqui tá quanto, Digão? Será? Dá uma olhada aí. Quanto tá o preço? Ah, esse aqui tá de graça. Tá quanto? 1.450. De graça? 1.450? Não. Tá de brincadeira. Vou botar aqui, ó. Problema na transmissão. Aí, ó. Tem que ver isso aqui, pessoal. 1.450. Problema na transmissão. Entendeu? Então... Problema. É. Você compra o carro, mas você vai ter que... Arrumar, mexer. Mexer. A transmissão aí fica aí na faixa entre 1.000 a 2.000 dólares. Dependendo do lugar que você vai. É. Mas você quer pegar um carro pra sair andando hoje. Vai trabalhar, né? É. Não é como pegar um carro pra... Olha essa Mercedes aí, digamos. Mercedes aí, 320. 320. Eu não... Eu prefiro a BMW do que as Mercedes, cara. Eu não sei o que que é. A BMW é melhor, tchau? Não, eu não sei. Eu acho que a BMW é carro mais... Eu acho mais fina do que a Mercedes. Aí, ó. Esse tem o simbolozinho. Nossa. 2.650? 2.650. Isso tá barato, hein? Tá barato. 2.650. É um bom carro, viu, tia? É, tá bonito aí dentro? É, tá... Uma limpezinha já dá uma melhorada. Ó, os acabamentos todos de... De couro, de madeira. De couro e de madeira aqui. Tem um negocinho aqui, ó. Guardar as coisas. É. Esse tá bonito, hein? Esse tá bonitão. Esse parece que é 2002. Bonito carro, tchau. Bonito. Mas é um carro também aquilo, né? É um carro também que se deu problema, você pode saber que vai sair caro. A mecânica dele é caro. A mecânica dele é caro. Manutenção. É, não compensa não. Ok. Compensa se você tiver dois carros, né? Se você tiver esse aqui pra curtir, sair na balada, pra pegar as menininhas, as princesinhas. E aí você compra um carrinho mais simples pra dar um rolé. Ó, ali tem um... Você tava falando em Corolla, digamos? Corolla. Tem um Corollinha bonito ali, cara, ó. R$1.450? É. Mas tá com algum problema aí, ó. Runs, skips. Runs, skips. É, às vezes algum problema no motor. Ó, R$1.450. R$1.450. Esse é o... Esse é um... Esse que é um Malibu? Malibu, né? É. Malibu. Malibu, né? R$1.450. Bonito, viu? É. É. É um carro bom aí que os mecânicos compram, sabe? Não é... Pra nós, não. Compensa não pra você. Você tem que pegar um carro pra sair andando hoje, digamos. Hoje você vai pegar um carro... Olha o Toyotinha aqui, o Corolla. Olha esse... Esse Corollinha aqui, digão. É, mas já tá vendido, hein? Tá vendido? Tá, o papelzinho ali, ó. Esses carros não duram muito tempo, não. É. É. É o... Toyota e Honda. Toyota e Honda. É. 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 Esse não tem nenhum preço. E ainda... Ele não tá bonitão por fora, mas... É. Tem umas coisas a mexer. É. Mas é um carro que... O pessoal sabe que dura muito motor e... Motor e... Transmissão. Olha essa BMW aqui. 528, cara. Olha só. É. É. Aquela outra lá era 300 e... Tá até limpinha por dentro. É. Olha só. Que lústica. Olha. Essa BMW, que coisa linda. Essa tá bonitona, né? É. Bonita. Qual o preço dela aí? R$ 3.950? R$ 1.950. R$ 1.950. Barata, hein? Tá boa. É. É um rolé de BMW, hein? Ó. Ó o teto solar aí. Teto solar. Tá bonita. É. O camarada deixou o carro aqui, esqueceu o controle da garagem aí. Tá vendo em cima da sua cabeça aí? É mesmo. É. Foi embora e largou com o controle. É. Aqui é um adesivo que ele colocou pra proteger aqui. Eles colocam isso aí pra proteger do sal. E proteger também das pedrinhas que vai batendo. Bate de frente, né? É. Essa tá barata. R$ 3.950. R$ 3.950. R$ 3.950. Ó um outro carro da Volkswagen. R$ 3.250. R$ 3.250. Que legal, hein? Esse é o Gera ou um Passat? Outro Passat. Outro Passat. Outro Passat. Bem, eu acho que tem como ver a milhagem dos Volkswagen. Digão, dá uma olhada quantas milhas tem. R$ 141 milhas. R$ 141 milhas? R$ 141 milhas. R$ 141 milhas. R$ 141 milhas. R$ 141 milhas. Então tá... R$ 200 mil quilômetros. R$ 204 mil quilômetros mais ou menos. Mais ou menos isso aí. É uns R$ 200 mil. E como que tá por dentro? Tá bonito? Tá bonito. Banco de couro. Automático. É. Eu gosto, eu particularmente, eu prefiro o banco de couro assim beige. Eu acho mais bonito do que o igual da BMW ali. Preto, sabe? Sim. Ó. Esse aqui tá bonito. Vem, vem. Vem conservar. É. R$ 140 mil milhas. R$ 140 mil milhas. R$ 140 mil milhas. R$ 200 mil quilômetros. Aqui. Esse aqui dá pra mostrar aqui. Fica ligado. É. Tem uns carros aqui. Que dá pra mostrar. R$ 141 mil. É. O preço tá ruim não, viu, Digão? R$ 3.250 mil. É. Tá ruim não. Não tá marcando nenhum problema? É. É. O preço tá bom. Vamos ver o que que a gente... R$ 150 mil. R$ 150 mil. R$ 150 mil. R$ 150 mil. É. R$ 150 mil. Eu... É. Dessa marca Hyundai. Eu fiz R$ 80 mil dólares nesse carro. Um carro feio. Que eu entreguei pizza. É. E o pessoal tinha dó de mim. Era um carro bem feinho. O carro era roxo. E tinha do lado assim. Era amarelo. Era o carro que o pessoal olhava pra mim. Eles tinham dó de mim, sabe? Digão. Eu fiz R$ 80 mil dólares com esse carro. Numa pizzaria em dois anos. Trabalhando na pizzaria. Trabalhando na pizzaria. Mas também comia na pizzaria. Almoçava na pizzaria. Essa época eu juntei dinheiro. Esse tá barato, hein Digão? Tá barato. R$ 150 mil. Ó. Vamos ver a milhagem. É automático, hein? Cara, pouca milha, hein? Pouca milha. Adivinha quantas? R$ 75 mil milhas. R$ 75 mil milhas? É. R$ 5 milhas, hein? É. Tá com a chave aí? Na ingressão? Tá bom. Ah, bom. Nossa. Esse tá... Muita baixa a milha. E o meu era o Hyundai Accent. Mas era de outro modelo. Entendeu? Esse daqui é o modelo mais novo. R$ 950. R$ 950. Esse carro tá da minha cara. Esse carro tá da sua cara. Eu, se eu fosse um recém-chegado precisando comprar um carro, eu tinha um Hyundai Accent. Desse jeito. Ele tinha a plaquinha deles. É. Eles tiraram, ó. Tiraram. Era 2021. Tiraram. Mas você viu ali, ó, que a luz do check-in não tá acesa. Não tá acesa. Não tá acesa a luz do... Esse aqui eu posso pegar a chave lá dentro e dar uma olhada. Baratinho, entendeu o bom? Ó, marque aí o número, ó. 97039. 97039. É. Entendeu? Esse é um carro que... Anda muito, digamos. É um carro que... Carro às vezes... É Hyundai. É. Carro às vezes é loteria, você sabe, né? Às vezes você compra até um Toyota aí que dá problema. Mas eu dei sorte com o Hyundai. Aí na época eu comprei o meu Hyundai e foi 800 dólares. Esse carro que eu tava te falando. 800 dólares? É. E fiz 80 mil contas. Eu falo pro pessoal. Pessoal da pizzaria. Os clientes ficavam com pena de mim, sabe? Sim. Que o carro era muito feio. Muito feio. Entendeu? Dava o tips. Aí eu ia lá entregar a pizza, eles iam os carrinhos feios. Esse carro com dó. Olha esse... Esse Volvo aqui. O Volvo você sabe que foi considerado o carro mais seguro do mundo, né? O Volvo? É. O Volvo foi considerado o carro mais seguro do mundo. Esse tá bonito, hein? 3.350. É. Olha a bomba ali, ó. Isso é bomba, hein? Ford. É. Mas 650 tá cheio de problema, tá vendo ali, né? 650 dólares. Mas tá cheio de problema aí no vidro. O bom é que eles colocam o problema, né? Ford. É. O bom é que eles colocam o problema, né, Digão? Por exemplo, naquele Hyundai lá, não tá falando que tem problema? Não tem problema nenhum. O farol dele tá ligado? O farol traseiro ali do Hyundai? Não, não. Parece que tá, mas não é o sol. Parece que tá, né? É o sol? É o sol que tá batendo. É. Tem um Toyota aqui, bonitinho aqui, Digão, ó. Olha esse Honda aqui. É filé, Digão. É bonito. Esse é um Honda Accord. Vamos ver se dá pra... É. É um dos mais procurados aqui, Digão. É um dos mais procurados. Ó. 3.950. Tá? Deixa eu ver se... Alguém veio aqui e veio e deu uma olhada no motor. Esse carro deve ter aí seus 150 mil milhas. Se tiver menos de 200 mil milhas por esse preço, compensa. Porque esses caras da Honda aí vai até mole, mole. 300 mil milhas. 3.950. É. Olha lá, Digão, ó. Bom, o Hyundai meu era igual esse aí, cara. Era esse aí, ó. É o 1970. É. É. Esse tá mais caro do que aquele. É. Né? Não sei por quê. Aquele tá com baixa milhagem. Baixa milhagem. É. É. O meu era esse mais roxo. É. O mesmo modelo, é. Só que aquele lá é quatro portas, né? Quatro portas. É. Quanto tá por dentro? É. Não dá pra ver a milhagem, não. É. É. Só dá uma limpeza e boa. É. Tem um radinho ali. Tá? É. Automático. É. O vidro... Eu prefiro, às vezes, o vidro... Manual. Porque tem carro que você compra aí que é carro todo automático. O carro dá problema demais. Qualquer coisinha... Traga o vidro. Acende a luz no motor, entendeu? Eu sei que é luxo. Hoje em dia meu carro, ele não é manual, né? Mas só que... Esse carro, ele é o... O famoso que ele fala lá no Brasil é... Esse é o modelo simples. Simplesão. Simplesão. O básico, é. Entendeu? Pra nós que é recém-chegado. Pra nós não. Pra você, né? Às vezes é bom você pegar o basicão que não dá problema. Não existe problema. É. Olha esse Lincoln aqui, ó. Esse Lincoln aqui é o concorrente da... Da Cadillac. Esse é luxo também. Mas foi vendido então. Vendeu por 3.650. É. Esse tá bonito. Venderam. Ano 2009. Deve tá fechado. Deve tá fechado. Deve tá fechado. Por dentro tá ruim. Por fora também tá ruim. Por fora aqui tem... Perdeu ali. Aí eu vi na porta aí. Alguém bateu na porta dele aí do seu lado. Bateu na porta. É. As vezes... As vezes... É. Tá não. As vezes ele tá com a milhagem baixa. Sim. É. Você tá vendo ali, ó. Que deu... Ele andou beijando ali a porta ali, ó. E o batom era vermelho. Vermelho. É. O batom era vermelho. É. É. Que passou. Passou. Na estica. É válida ainda. É. Você não vai poder dirigir com essa estica, né? Porque quando você troca de dono, aí tem que... Trocar estica. Trocar estica, é. Olha lá. O mesmo... Tem mais dois ali, ó. Dois Toyota Camry. Um... 3950. O outro... 3450. Pneu novo. As rodinhas bonitas, ó. Trocou até os calipa. Não sei como que fala em português. É calipa? A bandejinha do freio que segura as pastilhas. Eu não sei como que fala em português. É calipa. É. Em inglês é calipa. Aí, ó. Você vê que não tá enferrujado. Tá nova os calipa. Que... Às vezes aqui... Até isso você tem que olhar por conta do inverno. A neve estraga muito esses... Ele tá com... Tá bem conservado. Tá conservadinho. O banco, é. Entendeu? Tá bom. Entendeu? Tá bom. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Aquela caminhonete lá da Dodge lá... Digão, vai lá. Lá no cantinho lá. Tá vendo? Vamos ver aquele carro lá. Vamos ver. Vamos lá. Ah, parece que tá com problema. Pneu furado. Pneu furado. Já tem alguma coisa no vidro ali, ó. É. 1250. Transmissão, senhor. Transmissão? É. Transmissão, pode, pode. Às vezes compensa pra pessoa, né? Não pra você. Compensa comprar só pra pegar o motor. Sim. E alguma outra peça. O cara que é mecânico. É, o cara que é mecânico, é. Aí você vê o que o sal faz aí, digamos. Isso é o sal. Isso é o sal. É. Entendeu? Ferrugem, né? É. Calmescida tudo. É. Tem dois rondinhos ali, ó, Digão. Dois ronda corde. Dois ronda corde. E... Mas antes desse, olha só aquele carro ali. Olha só que beleza. É, Digão, sei com desse, hein? Esse aí tá... Olha, vamos ver. Ah, esse eu acho... Não tem nem o preço. Não tem nem o preço, Tiago. É. Olha. Eu acho que tá, porque tá com o número, né? O mesmo número. É mesmo. É. Olha. Não tem nem o preço. Não tem nem o preço. Sal. Sal. Mas ela tá bonita. É. Ela tá bonita. Tentaram passar na estica também, ó. Tentaram passar na estica, venceu. Não conseguiu. Deve ter algum problema. As vezes você olha assim, hein? Entendeu? São Bruno. É. Um baita de um carro. Um baita de um carro. Bonitão. Modelo dos últimos novos aí. Bonito. Um Jeep Cherokee aqui, ó. Por 1.250. Tá meio acabado. Esse é bomba também, Digão. Bomba? É bomba, é. Entendeu? Esse é bomba. O vidro windshield, né? O vidro ali, o para-brisa trincado. Olha lá. Trincado. Tem que trocar. Tem que trocar. Não vai passar na estica. Não passa. Nem se tiver um negocinho, você não consegue passar na inspeção. Quando eu falo estica, assim, é a inspeção que você tem que fazer. Toda vez que você compra, você faz a inspeção. Sim. Aí depois que você comprou o carro, todo ano você tem que fazer a inspeção. Sim. E todo ano, além de você vai gastar a inspeção, é 35 dólares. Todo ano você ainda vai chegar o IPVA do carro. Sim. Entendeu? O IPVA do carro vai ser, se você compra um carro, o preço de tabela do carro. Como que é o IPVA do carro aqui? Vamos supor que você compra esse carro aqui por 1.250 dólares. 1.250. Mas esse não é o preço de tabela do governo. Sim. Vamos supor que lá no preço de tabela do governo, é 2.000 dólares. Aí você paga 50 dólares. É 25 dólares a cada 1.000 dólares. Ah. O IPVA do carro. Ainda tem mais umas taxinhas de negócio de segurança aqui. Cada cidade muda um pouco. Mas é 25 dólares a cada 1.000 dólares do valor do carro. Se você compra um carro de 100 mil dólares, vai ser 100 vezes 25 dólares. 25 dólares. Entendeu? O que dá 2.500 dólares. 2.500 dólares. Entendeu? Esse é o IPVA do carro aqui no estado de Massachusetts. E além do mais, você tem que pagar o seguro, né? Sim. Tem que pagar o seguro. Então, carro às vezes é barato, mas tem as outras taxinhas que muita gente não fala. Manuais. Manuais, é. Manuais de pagamento. É. manuais de pagamento. É. Olha só um aqui. Digam. 850 dólares. Mas esse está com um problema. É. Member Road. Ex Member Road. Eu nem sei o que que é. Foi vendido. Foi vendido. Mesmo com esse problema aí o Ex Member Road, que eu não sei o que é. Tem uns trailer Vamos ver esses trailer aqui O mobile home Tem como viver Tem gente que mora num desses É Aqui 1650 Dá pra viver aqui Tranquilão Olha só quantas camas tem aqui Quatro camas Tem um banheiro aí Banheiro maior do que o da minha casa Deixou até uma mala Olha o chuveirinho O chuveirinho Lugar aqui pra comer Fugão Se você for olhar 1650 Quanto você tá pagando de aluguel? Tá pagando barato, 550 Então é 3 meses seu aluguel 3 meses É Você compra Aí você compra uma caminhonete dessa pra puxar Pode ir pra onde quiser Pode ir pra onde quiser Aí você não tem que pagar É O aluguel Mas você tem que pagar Você sabe que você tem que pagar O seguro disso também, né? Ah sim É Tem que pagar o seguro Tem que pagar a energia também É Gerador, né? Isso Deve ter um geradorzinho Aqui Vamos ver os outros aí Deve ter outros ainda Mais Mais fino, né? Isso tem o gerador E também tem a Funciona a energia também Aqui Esse daqui Digão Você nem precisa nem do carro Pra puxar não Esse já é com o carro É, já vem com o carro Foi vendido, ó Olha só o preço 1250 E ainda colocou aqui, ó Funciona Runs Runs Um desse aqui É bom que você vai pro serviço Já com a sua casa Se você tá trabalhando Na construção Já fica por lá Já fica por lá Já que Tá É Esse é interessante É Vamos ver Não precisa de nenhum Outro carro Pra puxar ele É, tá fechado Foi vendido Foi vendido Vamos ver Aquele Esse daqui é o que? Tem um Caminhãozinho Um caminhãozinho É A porta parece que travou Será que Vamos ver o preço Desse caminhãozinho Tá É, tá com um problema aqui Electrical problem Um problema elétrico 1650 É GMC Olha o preço desse Audi aqui 750 dólares Ah, mas tá Tem que trocar o vidro Transmissão Ah, tá com problema Transmissão É Olha esse 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 caminhãozinho aqui Tá bonito Olha Azulzão Você é cruzeirense Digão É Tá sofrendo então Na segunda divisão Três anos já Três anos Aí você tem que comprar Um azul então Digão Olha 4950 É um carro também Igual o Honda Não dá problema É E é confortável E é confortável Digão É Esse tá bonito Confortável né Você fica bonito nesse carro aí Digão Você é feio pra caramba Melhorou muito O visual melhora Melhora Automático Automático Mas um carro ainda pra recém-chegada Ainda é Você tem dia né Digão É O bom desses carros assim Modelo Polícia também não enche o saco não Sabe Às vezes você compra um carro Às vezes você compra uma BMW daquela ali Você tá correndo muito A polícia Ah vou parar aquele Sim Às vezes tem carro que é chamativo Sim Chama atenção Chama atenção dos policiais aqui Um carro desse não é tão chamativo Sim Entendeu É bom ficar de olho É Entendeu Às vezes você compra um carro amarelo Com os dois exaustou fazendo barulho Aí Osão vai te parar Para Para Entendeu Olha lá Um Nissan aqui Por 650 Mas tá com um motor no Problema no motor É Moral problem Moral problem É Eu quero ver aquele trailer lá Digão Vamos lá ver Vamos lá ver se Esse É Qual o valor desse aqui Tava 1650 né É 1950 Tá Dá uma olhada aí Se tá aberto Digão Fechado Vamos ver se essa Fechado 1950 De graça De graça Esse tá bonitinho Eu gostei daquele lá De 1650 Tem até barco ali Digão Tem barco Vamos lá ver o preço daqueles barcos E aqui eles dão uma armada no carro Tiago É aqui a oficina né Às vezes Tem um mecânico aqui O cara poder sair O cara poder sair Dá uma olhada no pneu No pneu Às vezes O carro também aqui Acende a luz Lá do A luzinha Aí o cara aqui coloca o computador E já fala assim O problema É tal lugar Entendeu Já dá tipo uma noção né Porque depois que você compra o carro Você não pode reclamar né Não pode reclamar Aí Digão Você que gosta Você gosta de pescar Digão Um pouco É Você era lá em Minas Você pescava onde lá Eu ia no Rio Paralpébas O Rio Paralpébas agora acabou né Depois daquele negócio lá da Da Mina da Vale Da Mina da Vale Foi em Brumadinho aqui É mas é Foi em Brumadinho Mas caiu numa parte do Rio Paralpébas Não caiu É sim Depois chegou em Geralda Passou até em Teclagoas É Aí 250 Digão Esse barquinho Bonito É 250 Ó esse daí que não tá pra venda Tá pra venda Esse daqui 3.450 3.450 Cara você acha de tudo aqui hein 1.650 850 Esse aqui É aquele ali vendeu É E esse daqui é fino né Eu nunca pesquei Não sei nem pescar Esse é tipo um veleiro É Esse é um veleiro É Foi vendido por 1.950 1.950 É É Aquele dali deve ser Aquele dali gigante ó Vendeu aquele Vendeu também É Vendido É E eles já tão tentando tirar daqui Pelo jeito ó Tem um Acho que Deve ser esse cara aqui que comprou Deve tá aí dentro Deve tá aí dentro olhando Né Mas vai que um carro desse dura Você dá a sorte que eu dei Com o carrinho que eu tinha Né Pode ser que um carro desse aí Dura o resto da vida pra você Sim Entendeu Pode ser que até arranje uma namorada A namorada vê você Fica até com dó Mas se bem que você tá namorando Ele já mandou um abraço Pra namorada aí ó Como que é o nome dela Digão É Fabiana Tá lá no bairro industrial Minha vida Um abraço aí pra Fabiana Digão Só fica falando em você viu Fabiana Vamos Vamos lá pegar essa chave Vamos lá pegar essa Essa chave aqui pessoal 97 039 97 039 né Ô campada gente Nós pegamos a chave do carro Cadê o carro? O carro tá ali né Digão O camarada falou que o carro é ano 2002 Tem 75 mil milhas Ele falou que o carro É Tá bom Mas tem um problema Ele falou que a corrente dele né Time belt É aquela corrente de borracha no motor Corrente dentada A corrente dentada É isso mesmo Ele falou que tem que trocar Sumo Trocar o quanto antes Diz ele que é um carro Que você pode Sair daqui E ir pra casa Mas Mas é um carro que pode ser Que dê problema na corrente dentada Liga ele aí Vamos dar uma olhada Digão Vamos olhar Thiago Meu próximo carro Está até com o sol ligado Esse daqui não está funcionando não Mas é um carro que pode ser Que barulho aqui É a porta né É a porta Deixa eu ver se eu quiser Sai com ele Sai com ele Sai com ele Vêi Olha só pessoal Vamos lá. Olha, acho que o Digão vai comprar o carro, hein? O Digão vai comprar o carro. 950 dólares aí. Comprou. Deixa eu entrar. O que você achou? Está com barulhinho, né? Está com barulhinho na 2002, está bem? É. É um carrinho bom. Cuidado aí no... Devagarzinho. Devagarzinho. Mandar uma correia dentada, né? É, você deixa lá na sua casa lá. E com o tempo você pega um mecânico ali e arruma. Tem ali... É. Ali em São Mervilho ali tem um mecânico que eu conheço. O João Borracheiro. É? É. É. Eu acho que fica aí uns 300, 400 conto para trocar isso daí. Para dar uma arrumada, né? É, para dar uma arrumada. Pede para ele olhar esse vidro aí. Esse vidro, né? É. Entendeu? Mas pelo preço? Pelo preço? 950 dólares mesmo? É. É. Você pode comprar o carro, deixar aqui e semana que vem você registra ele. Sim. E depois vem buscar, entendeu? A gente vem buscar ele aqui. Eu gostei do valor do preço. 950. O vidro aqui funciona. Acho que é só esse aí mesmo. Recém-chegado, quanto menos. Gastar melhor. Você queria gastar quanto? No máximo uns 1500 dólares. É? Então você economizou aí. Eu economizei. É o dinheiro que... É o dinheiro da... Que você vai gastar para registrar ele. Você vai gastar uns 200 dólares mais ou menos. Uns 200 dólares? É. Por conta do preço, sabe? Sim. Você vai gastar aí 6% do valor que você pagou mais ou menos. Ah. É. Aí tem o seguro também. Tem o seguro também. Mas é baratinho o seguro desse carro. Você está com a sua carteira do Brasil aqui, não está? Tenho com a carteira do Brasil. Então você consegue lá perto da sua casa, você consegue... Fazer o registro. Fazer o registro, tudo lá. Eu gostei dos caras, hein? Deixa eu abrir aqui para ver você guardando ele aí. Guardando ele lá. É. É. Fecha o vidro aí, Digão. Fecha os vidros aí. Tem dois vidros abertos. O meu e esse daqui de trás. Você deixou o porta-mala até abriu. Tem um cabo aqui de jump. Traz a chave aí, Digão. Deixa eu ver se esse negócio aqui fecha no... Ah, fechou, fechou, fechou. Fechou. Aí o chave aí, o carro que eu estava querendo, está bom. Está bom. É um carrinho que a polícia não vai te encher o saco. Não vai dar problema. É um carrinho... Simples. Simples. Carro de mulher, né? Assim, carro que é bom para imigrante. Um carro que não dá problema, você vai andar devagarzinho. Você não precisa de carro, é só para... Você fazer suas coisinhas e você consegue... É alguma coisa. É. E aí, é tração na frente. É tração mesmo na frente. Na frente. Os pneus estão bons. Esse carro vai passar na estica, porque a luz não está acesa, a luz do check engine. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma, então. Eu gostei. É. 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 O meu próximo carro. É. Bom, gostei. Vai comprar? Vou comprar ele. Vai? Vai comprar mesmo? Vou. Você trouxe dinheiro? Trouxe. 1.500 dólares no máximo. Eu pensei que você ia comprar, não. É, eu vou comprar, tá? Fiquei que eu vou comprar. Eu compraria. Porque no momento você não precisa de carro, você está trabalhando ali. Sim. Aí, se você não tiver 300, 400 dólares para gastar no time belt... Deixei parado. Deixei parado. Mas tem que registrar ele, hein? Você não pode colocar ele lá na rua sem... Sem registro. Sem registro, não. Eu registro... Certificado aqui, né? É. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá, Fê. Fechar. Olha só que sorte que eu dei. Eu não pensei que você ia comprar o carro. Vamos lá ver... Como que funciona lá. Agora! Cambada, gente fina. Hora da abraça. Quero mandar um abraço para a cambada, gente maravilhosa. Para a Fabiana, a namorada do Digão, lá no Barra Industrial. Não sei como que ela namora o Digão. O Digão é gente fina pra caramba. Só deve ser isso mesmo. Quero mandar um abraço para o casalzinho do Instagram. A Lucimai, o Lúcio, lá em Governador Valadares. A terra dos dólares. E quero mandar um abraço para a minha amiga Elza Alves. A Elza está lá em Ribeiro Pompal, a Baianinha. Um abraço para a minha amiga Elza. Quero mandar um abraço para a minha amiga Cleo. Ela mora lá no bairro da minha avó, a vizinha da minha avó, lá no Glória, em Belo Horizonte. E nós vamos mandar um abraço para uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Digão? Mandar um abraço lá para a cidade de Contagem. E me fala, e o que tem lá em Contagem, Digão? Tem alguns movimentos que eu gosto lá. Tem a Feira do Eldorado, que é a feira de artesanato que funciona sábado e domingo. Tem também os barzinhos muito legais, que é o Old School. E outro barzinho que eu gosto muito é o Trash Bar. Tudo lá na região do Eldorado, em Confidentes. Lá em Contagem é bacana, pessoal. Visite Contagem. Mas lá em Contagem não tem problema, pessoal. Você vai chegando lá, você vai pegar esses carros, tudo que tem aqui, entendeu? Vai chegando lá. Lá tem um tanto de homem feio. Você está vendo o Digão aqui, né? O lugar para ter homem feio é em Contagem. 500% dos homens é tudo feio. Você vai chegando lá assim, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Principalmente quando você passa de esmeraldas ali, que você chega em Contagem, só tem homem feio, só tem homem feio. Mas as mulheres de Contagem, salva Contagem. O lugar para ter mulher bonita é em Contagem. As mineiras são maravilhosas. Um beijo para vocês em Contagem. Deus abençoe vocês. E vamos voltar a destrinchar sobre esse carro que o Digão vai comprar hoje. Aí, pessoal, fechamos. Thank you. Fechamos o negócio ali. Digão, agora tem um carro. Digão, agora tem um carro. Semana que vem a gente dá um pulo aqui. Digão, vamos pegar o carrinho. A gente faz o registro. Você vai ali perto da sua casa ali, tem o pessoal que você consegue registrar o carro. Tudo bonitinho lá. Sim. Entendeu? Vai ficar aí na faixa dos 200 dólares. Vamos ali tomar um café, que o Digão agora tem um carro. Vocês viram aí, o carro está fazendo um barulhinho, né? O carro está fazendo um barulhinho. Pode ser que o Digão pode até dirigir esse carro aí sem ter que mexer na corrente deitada. Sim. Mas você não vai querer correr o risco de... O carro dá um problema. Deu problema. O carro está fazendo um barulhinho, né?